Salmos Poderosos para a Cura da Alma Salmo de número 16 Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as Suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o Seu nome. O Senhor é a poção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousarás seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o Teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. Tua presença a plenitude de alegria, e a Tua presença a plenitude de alegria, e a Tua presença a plenitude de alegria, e a Tua presença a plenitude de alegria,